É uma atividade interessante, mas a verdade é que está meio bugada, e agora vou passar ali, já estou a fazer batota, é espetáculo, isso, quando a coisa buga, pessoal, nós temos que bugar junto, porque se não pagarmos junto, isto aqui corre mesmo mal, mas é o que acontece pessoal, aliás, às vezes o forno fica completamente bugado, não sei explicar o que é que acontece, mas o cronómetro avaria, e depois fica como se não estivesse a cozinhar, o som da menina, eu faço F, e diz que já não está nada a cozinhar, e depois vou dizer agora, eu fui pelo barulho, e quando terminou de fazer, disse que ainda não está cozinhando, O que e e e e e e e e e rs O que e e e eаст O que e e e e porque já lhe passei ali a liderança vamos ver a cozinha exatamente batatas e brinjela está no mesmo sítio 3º e 4º lugar e as duas estão no penúltimo lugar a esquerda para a direita as cozinhas ainda bem que isto aqui bugou porque as cozinhas variam sempre só na primeira vez que a atividade começa é que elas são sempre fixas depois todos os dias temos uma cozinha diferente 40 40 40 40 42 42 43 48 48 48 49 50 Eu acho que ela já abriu. Prontop, estou prontop. Ai, Deus do céu. Este aqui até está bom, eu até gostei mais este aqui, para mim está melhor até. Vamos ver se o forno funciona. Parece o meu micro-ondas aqui de casa, está mais avariado que sei lá o quê. Desta vez eu passei-lhe a liderança e é ela que tem que falar com o demonstrador para abrir. Não é para mim, carne é para ele, já disse que puré de batata e carne assada é de 3 ingredientes. Esta segunda também é de carne assada, oh diabo. Não é para mim, não é para mim. Eu vou lavar, estou lavar as briselas. Eu vou lavar, estou lavar as briselas. Eu vou lavar a brisela. Corta a brisela. Corta a brisela. Sempre que me solava, temos que tirar. Temos que tirar. Corta 2, retirar o alimento. Vou para o forno 2. Agora vou com a Mercedes. Corto a mesa de corte 3. Retiro o alimento. Vou para o forno 2. Iniciando a navegação automática. Lista de pedindo ainda para adicionar os alimentos. Adiança. Coloquei o alimento. Navegação. Lista de cozinhando 10 segundos testantes. Vamos esperar agora aqui quietinho para não bugar. Lista de cozinhando 5 segundos testantes. Lista de cozinhando 2 segundos testantes. Lista de cozinhando 1 segundos. Lista de confecção terminada para adicionar o alimento. Confirma-se terminada para tirar o prato. Mesa de jantar. E servir o prato. Pronto. Aqui funciona direitinho. Batatas fritas. E repetimos outra vez o processo pessoal. Vamos buscar batatas. Pé com batata com o extrato. Pé com batata com a Mercedes. Pé 1. Lava a batata. Pé 2. Lava a batata. Retiro a batata. Retiro a batata. E... Bom. A batata. Retiro a batata com a Mercedes. E corto a batata. Pego a batata. Destrato. E vou postar no 2. Pego. Coloco para cozinhando. Cozinhando, forno dois, quebra-forro, testo dois substantes. Isso também aconteceu na primeira vez, tive que lavar o mesmo alimento duas vezes, vocês repararam? Confeição terminada e só quando diz confissão terminada é que nós saímos mais batatas fritas. Eu depois vou ali à mesa principal e vejo na esquerda de tudo o que é que posso fazer. Vamos com batatas, pego uma batata, pego uma batata, vou apiar um, vou apiar dois, claro, outro jogador está a usar, tem que esperar. Está ali algum da equipa a usar, vamos para o forno dois com o outro, vamos, tem que lavar duas vezes, este está o bug de lavar duas vezes, vamos para o forno dois, vamos adicionar, vamos para o forno dois, pronto, pronto, já que eu peguei os dois alimentos, Faltam nove segundos, temos que colocar ao mesmo tempo no forno, senão a comida queima, se eu tirar antes, também queima, se eu deixar, este aqui vai queimar, e se ainda não está cozinhando, vai queimar, vai estar queimado. Deixa eu ver se está queimado ou não, deixa-me confirmar. Claro, comida queimada, botei aqui pelo lixo, acabou o tempo, e bugou, isto acontece, ainda não percebi muito bem porquê, e não é só vaga ali do coisa que o som vai acabando, mas forever, agora vou iniciar outra vez. Vamos agora fazer um pouquinho mais rápido, já precisa ser uma dinâmica. Corta dois. Corta dois. Corta um. Corta aqui, corta ali. Corta um. Corta um. Corta dois. Corta um, corta dois. Adicione. Corta ali, corta um. Tira do prato. Parece que se nós não vimos nada, funciona melhor. Tem ali mais um pedido de batatas fritas. O remote travou. Ah, minha sorte. Ah, está de estraba. O que foi aqui, pá? Vamos ver se eu reiniciar. Tem que virar, tá? Tem que virar, tá? Tira o bolinho. O NVA remoto. Navegação. Atributos. Armário, geladeira com carne de porco, 13 metros sul. Armário, com pimentos, 14 metros nor. Equipe, lia, glisse, forno, recipiente com batatas, 18 metros oeste sul. Geladeira, arma, recipiente com, iniciando a navegas. Lista de burã, picante de batata. Viana, pá. Tem continuação. Procure a próxima parte.